E quem diria que nós chegaria nesse patamar Pra te amar, hoje tá difícil Porque o meu ofício é me pratear Platinar, meu primeiro disco Sem correr o risco de que eu vá falhar 4-0 a cada vez que eu pisco Esses peixes eu risco, deixam trabalhar Bota, começa! Quem tá vindo na batalha, dá um salve Eu quero ver, eu quero ver! Sete! Sério, louco, tio Demorou Vim pra bater o CJ Aqui é o CJ, eu sei Fazendo a rima, passo scratch Risco igual DJ e cê não faz Então eu chego, faço convite Te mato com baixo e bateria É o meu Groove Street Entendeu? Vim, te bater Mano, agora é o que eu faço no ProCT Cê não consegue, mano, mais te fazer Porque no meu jogo que é o R.A.P Mas agora que eu falo, mano, que? Cê é o CJ, então vai ver Te mato, cê tá no chinelo Tá com sempre ProCT de Rider Então faz sua rima, mano Te mato, então pode pá Falando em sigas porque cê não tem coragem pra chegar na GTA Ah? Júlie E ae, CJ! Quero ver. Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Ei! 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 Vou te quebrando na base, você é fraco Sabe que agora eu nem me desespero Mano, falo de rider, porque seu freestyle tá sempre no chinelo Truta, vou te quebrando na base, cala sua boca que cê é um cuzão Por isso que eu vou te batendo e te mostro agora o que é uma improvisação Toma, eu vou te quebrando nessa fita, você é muito fraca agora você vai morrer E nessa pegada de rima você é fraco, por isso que eu vou te batendo, aqui pode crer Cê falou da Grove Street, tuta, cala a boca que ruim eu sou o bicho Se cê entra na Grove Street, gordinho, a gente joga no lixo Sério, cê vai embora, cê vai ficar no lixo, cuzão Por isso eu te bato agora, te mostro já o que é improvisação Cala sua boca, meu mano, porque eu vou chegando e agora eu falo Cê é moleque, não é CJ, tá errado igual você encaixando no trap E aê, vamo lá! Barulho para as rimas do Mota! 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 CJ! É que tem bastante gente gritando lá no fundo pro Mota e aqui mais perto pra tá pro CJ Mas vamo pras mãos! Mãos para o Mota! Mãos para o CJ! Parecido, parecido! Fica levantado pro CJ, vamo lá! Levanta pro CJ quem gostou das rimas dele! É só! Vai que vai! Mãe! 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 Anta, cê me joga no lixo aqui, cê empudou Houve racionais que até no lixão nasce, pô E aí, eu faço a rima na improvisação E eu vou apertar o botão, só que é de ejeção Pra você ir embora, cê é ejetado Porque você é excremento, então cê é excretado E te mato, meu rap agora tem decretado Coisa que eu tô em crepe, meu verso tem encretado E tipo período creta, se o seu verso é jurássico Te mato, meu rap agora o que eu faço é clássico Não adianta, meu fruta no improvisado Não é pagar de nerdão, se eu preferir ter estudado O que eu faço é照�ado? E aí, eu faço abrir pra vocês